O Instituto Oswaldo Cruz está recrutando voluntários para contribuírem com o desenvolvimento de uma pesquisa científica, que visa observar fatores imunes, genéticos e populacionais que influenciam na forma como o organismo humano responde à vacinação contra o novo coronavírus. O estudo vai recrutar até 150 voluntários residentes, preferencialmente na cidade do Rio de Janeiro, que serão acompanhados por dois anos. Podem participar pessoas com ou sem imunidade prévia ao novo coronavírus com idades entre 18 e 60 anos, índice de massa corporal menor que 25 ou maior que 30 e que ainda não tenham sido vacinados contra a covid-19. Serão analisadas respostas imunológicas às vacinas AstraZeneca Fiocruz, Coronavac Butantan e Pfizer-BioNTech. O estudo não promoverá a aplicação de vacinas e, portanto, poderão participar apenas os indivíduos contemplados no calendário de vacinação na data do recrutamento. A participação se dará em seis encontros presenciais para entrevista e coleta de sangue diretamente na sede da Fiocruz em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Outras informações sobre a pesquisa no site fiocruz.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado. Obrigado.